Galera da Velobacar, hoje aqui estamos no Buggy, valeu galera? Olha isso aí, acendendo em branco gelo, olha que chique isso aqui, falou galera? Buggy, colocou toda a linha Cronomac, falou? É isso aí, mas tá um espetáculo, tem pressão de óleo, temperatura, olha a pressão de óleo aí funcionando, olha que chique Montageiro, voltímetro, tem o temperatura de óleo e tem o indicador de combustível, valeu galera? Foi tudo instalado aqui na Velobacar, em dois dias foi feita toda essa instalação pra ficar esse ouro aqui Falou galera, e o Buggy é maravilhoso, parabéns Cronom, você é sério né? Um abraço pra você